Rádio Cidade mais uma vez presente aqui no Copos Cristi 2016 em Matão. Rádio Cidade, a rádio de Matão. Rádio Cidade, a rádio de Matão. Rádio Cidade, a rádio de Matão. Como não é televisão, as pessoas não sabem, na maioria das vezes, quem é o Beto Pinotti, quem é o Alex Gazzone, o Ricardo Oliveira, o J. Marcos e assim por diante. Então é uma oportunidade. A gente serve um café, um bolo, uma água e a gente aproveita essas horas aqui para até se divertir um pouco. Muitas novidades também a Rádio Cidade para esse ano de 2016, né? É, a expectativa nossa é que tenhamos novidades até o final do ano. Mas vamos aguardar, né? Porque não depende só da nossa boa vontade. Agora eu vou falar com um ícone na Rádio Cidade, no jornalismo da Rádio Cidade, o Tadeu Alves. Quem não conhece o Tadeu Alves, esse é o Tadeu, Tadeu Alves. Tudo bem, Tadeu? Olá, eu sou o Tadeu Alves. Muito bem, graças a Deus. Feliz da vida por estar aqui mais uma vez. Mais um ano a Rádio Cidade presente aqui no Copos Cristi, né? Mais um ano a Rádio Cidade presente. Mais que isso, né? Porque a gente observa que não só está presente, porque se presente também se faz. Isso é importante, porque há uma interação muito grande na mídia local aqui. A Rádio Cidade vem dando também, ao longo desse tempo, respaldo. Porque muitos vêm, inclusive, em consequência até do que vocês e nós levamos para os ouvintes, para os telespectadores. Ou seja, o que nós estamos noticiando, o que nós estamos relatando. Aí dá aquela vontade, vou estar presente. Venha, vai ser bela a sua vinda, mais bonito ainda do que você vai aqui vislumbrar. Mais que isso, aproveita alguém, dá um abraço a alguém. Tem muita gente de fora visitando o Matão e é importante também. Eu já conversei com vários. Eu queria citar duas regiões importantes da cidade, mas eu vou visitar só o nome de uma cidade. Cravinhos. O cara veio, elogiou, eu fiquei feliz da vida. Por quê? Porque eu também sou da região central, eu também estou em Matão. Mais que isso, quando a gente fala de Copos Cristi, a gente tem que lembrar que é uma festa religiosa, é verdade. Mas o turismo na região central do estado de São Paulo está ganhando em muito também. Por quê? Porque tem um passado isso. Não é que a gente está completando hoje o 68º aniversário. Teve gente lá atrás que trabalhou muito para que Copos Cristi fosse esse sucesso que é hoje. Então parabéns a vocês também que estão nos ouvindo, nos assistindo e que Deus proteja a todos. E para você que não conhece, esse aqui é o Jota Marcos. Fala Jota. Pessoal difícil que ele não conhece. Quantos anos já na Rádio Cidade? Você já vem até antes, né? Quando era outro nome ainda, né Jotinha? Que é o que é? Pula sem ter pé. É o rei do que é o que é, viu? É ele que começou o que é o que é no rádio. Diga-se de passagem. O Jotinha, o prazer de estar presente mais uma vez à Rádio Cidade aqui, né? Todos os comunicadores fazendo uma festa com os ouvintes, né? A interação total da Rádio Cidade com os ouvintes aqui no Capos Cristi. Nono ano já a Rádio Cidade aqui, né? Com certeza, nono ano e interessante, como você disse. Eu já sou aqui de muitos anos, eu estava até recordando ainda hoje, essa própria esquina aqui, quantos pagodinhos já não fiz aqui de madrugada, fazendo enfeites lá atrás. E como você já perguntou no início, desde quando a rádio não era a Rádio Cidade, eu também já estava aí no início da rádio. E todos os anos por aqui, você agora que vem integrar nossa equipe, seja sempre bem-vindo, você sabe disso, e a gente fica assim, feliz da vida, porque estamos aqui, respirando sem aparelho, que já está bom demais, né? Com certeza. E assim, a vida continua. A gente está tocando, vai levando a Rádio Cidade agora, está com a equipe fantástica, né? Sempre teve, mas agora, mais do que nunca, e a gente fica feliz com isso, Guasalho. E essa interatividade aí com o ouvinte é importante, né? Porque normalmente, o ouvinte, ele participa por telefone, ele ouve o rádio, ele imagina como deve ser, né? E aquele ter oportunidade de ter esse contato com os comunicadores que ele sempre ouve no dia a dia, né? É, o rádio, eu digo que é o seguinte, não é TV, é imagem, né? O rádio, a imagem é feita de acordo com o que o ouvinte ouve, com o que você faz. E até um fato curioso que aconteceu uma vez comigo, que a pessoa me imaginava totalmente diferente daquilo que eu era, entendeu? E depois, na hora, eu nem falei que era eu, aí depois, de longo tempo, que eu falei, ah, lembra aquele dia, sou eu. Aí a pessoa imaginava totalmente uma outra pessoa. E como você entende, a atividade é total, o telefone, hoje com vários outros canais, né? Facebook, WhatsApp, quer dizer, é o rádio é isso, o rádio é isso. Mas você não vai de bermuda, não, que nem o Cid Moreira foi uma vez apresentar o jornal, não, não vai? Não só o Cid Moreira, como também até o Bonner, o Bonner também, já, já, aquele tempo que não levantava, porque hoje levanta pra ir apresentar o tempo, essas coisas, sai da bancada, mas antes de sair da bancada, ele confirmou que ele ia de bermuda, e só de terno, só. Esse aqui é o Ricardo Oliveira, ele participa do esporte, né? Faz parte da equipe esportiva, né? Diga-se de passagem, a melhor equipe esportiva da região, né, Ricardo Oliveira? E agora também está com o Cidade Setaneja, a partir das 4 horas, lá pela Rádio Cidade. Ricardo Oliveira, fala aí com o pessoal aí, que quem não te conhece, quem não sabe quem é, esse aqui é o Ricardão. Prazer. Três anos já de matão, né? Três anos de Rádio Cidade, e agora, além do esporte, da parte de produção da rádio também, no Cidade Setaneja, né, Alex? Trazendo música setaneja aí de qualidade pro pessoal que gosta de acompanhar. Importante a interatividade aqui dos comunicadores com o público, né? O público vem, o pessoal ouve, imagina, né? E vem todo mundo aqui querendo saber quem é esse, quem era aquele, quem apresenta de manhã. É legal esse contato, né? Verdade, é legal, é bacana esse contato. A gente do esporte, assim, o pessoal conhece até mais, né? Porque a gente estava lá... É o primeiro momento que está presente no dia a dia, nos jogos, né? Sempre lá no estádio, a gente está batendo um papo com os torcedores da Matonense. Mas o pessoal que não conhece também, né, Alex? O pessoal fica curioso pra saber quem é, quem é, quem é. E prazer estar falando com todo mundo aqui em Matão. Esse é o nosso querido mascote da Raticidade, tudo bem? Você não fala? Ele não fala, gente, mas é o mais querido aqui, todas as... Criançada toda aqui gosta de tirar foto com você, né? Não vai falar mesmo nenhum oizinho? Quem será que está aqui debaixo? Quem é você? É o Trabiju, será, gente? Vai saber quem é. Agora eu vou falar com um dos comunicadores da Raticidade, mais um, mas esse aqui, a voz dele é potente, a voz dele é conhecida, a voz dele é um fenômeno. Um dos melhores locutores esportivos que eu já tive o prazer de ouvir e agora trabalhar junto. Adriano Monteiro, mais um ano com a Raticidade, mais um ano aqui no Capos Cristo, né, Adriano? Pois é, Alex, mais um ano, é o terceiro ano que eu participo com a Raticidade aqui, né, cheguei em 2014, ano passado, e é muito gratificante. Você vê as pessoas e vindo até o nosso espaço para conhecer, para falar sobre a feia, assim, isso é muito legal. E a rádio dando cada vez mais ênfase para essa festa tão importante para a cidade e para a população, para o município em geral, que é o papel que a emissora tem que ter, evidentemente, né? Agora eu vou falar com o Renato Costa. Renato Costa, o mais antigo lá, na Raticidade? Na Raticidade, tem mais antigo? Mas já faz quanto tempo você está lá? Dez anos. Dez anos, Renato, na Raticidade. Como eu posso definir sua função na rádio? O cara, no artístico, ele vai, ele resolve. Na parte comercial, ele vai, ele resolve. Na parte técnica, nem se fala. Na parte técnica, ele resolve. Então, é o, digamos, o coração da Raticidade lá. Dez anos lá, nove anos a Raticidade presente aqui. Todos os anos do Capos Cristo, presente com a nossa tenda, cada ano inovando. O ano que vem com muitas novidades, né? Tem novidade para o ano que vem, né? É importante para esse contato da rádio, né? Principalmente da Raticidade com o público, qual que é a finalidade aqui dessa presença, do estande aqui na rádio e tendo esse contato com o público matonense? Com certeza. Sempre a gente aproximando mais o nosso ouvinte, né? Mostrando, apresentando nossos locutores, a equipe. Sempre o nosso ouvinte presente aqui também, prestigiando a gente. Tem o café da manhã, os brindes da rádio, os flashes de hora em hora. Então, a gente sempre, estamos sempre inovando para levar para a população de Matão como é a Raticidade, né? Como a gente trabalha, enfim. Tchau, tchau.